Nas rodovias estaduais quase não se vê motorista esquecidinho quando o assunto é andar com o farol ligado. E aquele um ou outro que ainda não se habituou com a ideia, é bom ficar atento. A partir desta segunda-feira 21, acabou o período de adaptação dado pela GTOPE para que o motorista se adaptasse à lei do farol. Agora quem for flagrado fora do perímetro urbano com a luz desligada vai receber uma multa de R$ 130,16. A infração também equivale a 4 pontos na carteira. No caso de Goiás, inclusive diferentemente de outros estados, atendendo a recomendação do governador Marconi Perillo, nós fizemos um período de 30 dias de período educativo para que o motorista pudesse se familiarizar com essa nova lei. A partir de hoje, encerrando-se os 30 dias de período educativo, o motorista que vai chegar na GTOPE com o farol desligado estará sujeito à multa. Para não correr o risco de esquecer, é importante já sair de casa com o farol ligado. Mas para quem tem dúvida de onde começa a valer a exigência nas rodovias estaduais, segue aí o início dos trechos. GEO-010, saída para Bonfinópolis, na Avenida Goiânia, Vila Pedroso. GEO-020, saída para Bela Vista, Autódromo Ayrton Sena. GEO-040, saída para Aragoiânia, final da duplicação. GEO-060, saída para Trindade, Complexo Vale do Cerrado. GEO-070, saída para Inhumas, Condomínio Parque Morumbi. GEO-080, saída para Nerópolis, Rua Doutor Napoleão R. Laureano. GEO-319, saída para Nova Fátima, Rua Transversal Sul, Vila São Manuel. GEO-403, saída para Senador Canedo, Colônia Santa Marta. E GEO-462, saída para Nova Veneza, Parque Balneário. É bom ficar claro para o motorista que farolete ligado não substitui o farol. A fiscalização vai ser feita inicialmente pelas equipes da PRE com viaturas. No mês de dezembro, quando a central de monitoramento da Agetop for inaugurada, as multas também vão poder ser aplicadas através das imagens das câmeras espalhadas nas rodovias. Eu tenho a mais clara convicção de que realmente é uma lei que vai ajudar, vai diminuir substancialmente a quantidade de acidentes nas nossas rodovias, mas nós não podemos fazer com que isso se transforme em uma indústria de multa.